Olá, olá, todos! Olá, olá, pessoal! Como estão vocês? Como vocês estão? Bom dia ou bom dia? Então, vamos lá, vamos pegar o seu livro, todos, e vamos abrir lá na página 40. Page 40. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que são os countries. Repita, country, very good. Country é país em inglês. So, country. So, repita comigo essa frase. Where are you from? And again, that's where are you from. Where are you from? Da onde você é? Aí você responde. I am from Brazil. Very good. So, repita aqui uma vez. I am from Brazil. Isso mesmo. Eu sou do Brasil. Então, na página 40, tem dois, two boys. Estão vendo? Dois garotos. Vamos ler o que eles estão falando aí? Read with me, ok? O primeiro. The first. This boy. Repeat with me. Hi! My name is Bruno. I am Brazilian. Where are you from? For your network. Where are you from? Where are you from? Ok, está de azul essa frase. Where are you from? De onde você é? Aí tem um outro boy que ele fala. My name is Toshiro. I am from, I am from, Japão. Isso. Japão. We have Mount Funzy. Mount Funzy. Que é o Monte Funzy. And we love really mangá. Eles amam ler mangá. Nice to meet you. Ele fala, nice to meet you. Tá bom? Então, quando alguém pergunta, where are you from? Vocês sempre vão responder, I am from. Se tem from na pergunta, vai ter from lá na resposta. Ok, guys? Brasil e o país, na onde você é. Falando em country, país. Olha aí para a teacher esse quadrinho aqui. Estão vendo? Desse lado, nós temos as bandeiras. E desse lado aqui, que está colorido, Nós temos os países. E do outro lado, nós temos as nacionalidades. What's it, teacher? Nacionalidade. É aonde você mora. Se você nasceu na Itália, você vai ser Italiano. Se você nasceu no Brasil, você vai ser o quê? Brasil. Então, a nacionalidade é brasileiro. Ok, guys? So, repeat it for me. Acompanhe aí com a teacher esses países. Então, primeiro aí, the first. Repeat. Itália. Itália. Isso mesmo. The culture, Itália. So, Itália. Aí do lado. Itália. Que é italiano. Próximo. China. China. Mexico. Mexican. France. French. Spain. Spanish. United States. America. Argentina. Argentina. Portugal. Português. Inglaterra. English. Austrália. Austrália. Então, esses aí são alguns países. Vamos repetir com a teacher só os países, os countries agora, ok? So, repeat it for me. Itália. China. México. France. Spain. Spain. United States. Argentina. Portugal. England. Austrália. Então, esses são alguns countries, guys, ok? Até já queria, ok? Queria. Que vocês fizessem uma atividade. Assim. Vocês vão pegar uma folha de papel. Pode ser uma folha pequenininha, ok? Uma folha pequenininha. E vocês vão escolher algum country desses aqui, ó. Algum desses countries, países. E vão desenhar a bandeira. Um país que você queria conhecer. Um país que você gosta muito, ok? Se você gosta de Naruto, essas coisas. Podem fazer aí a China, ok? Pode usar Japão também. O Japão. Tá bom? Então, vocês façam aí. Escolham um país. One country. E façam o desenho dessa bandeira para a teacher. E o que você vai fazer? Você vai pegar... A sua folha de caderno, ok? A data. A data, certo? Você vai escrever o nome do país que você vai escolher. Itália. 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 E aí, vocês vão colar a imagem da bandeira, ok? Então, é isso. Você vai fazer esse seu caderno mesmo, tá, pessoal? Vocês vão escolher, choice, one country. And vocês vão fazer a bandeira. Desenhar a bandeira. E aí, vai escolher o nome do país em cima. E colocar a bandeira. Pode ser o Brasil? Yes, guys. Se vocês gostam muito do Brasil, pode ser. Mas escolha um país que vocês queiram conhecer, que vocês gostariam de conhecer, tá bom? Que vocês gostem, ok? Então, essa é a nossa atividade. Agora, vamos lá para a página 41. 41. 41. 41. Ok. This is... 41, everybody. E o que vocês vão fazer aí na página 401? A primeira, a letrinha A, tá escrito Where is Mary from? Pergunta, de onde a Mary é? Vocês vão reparar aí, ó A bandeira Vocês vão escrever a nacionalidade? Não, vocês vão escrever o nome do país Então a primeira aí, letra A Letra A Da onde, where is Mary from? Da onde é a Mary, pessoal? Essa bandeira é da onde? Isso mesmo, United States USA, United States Estados Unidos Então como vocês vão responder? Vamos colocar o nome da pessoa Mary Is, o verbo to be, né? Is from Aí vocês vão escrevendo o nome do país The country O night Stands Ok? Vocês vão colocar o nome da pessoa E o país Só vai mudar essas duas coisinhas, tá bom? Primeiro, o nome da pessoa Segundo, o país Isso aqui Sempre Continua Ok, guys? Então vocês vão reparar aí Observar a bandeira, ok? Pra escrever o country O país Tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje, guys Kiss, kiss And bye, bye See you next week Obrigado.